Torcedor Colorado, você não está sozinho, você faz parte de uma legião, a Legião Colorado. Meu amigo, minha amiga, é incrível como parte da imprensa aqui do Rio Grande do Sul problematiza, cria algo que não existe do nada, gourmetiza o futebol, parece que futebol é coisa de outro planeta, parece que futebol é matemática, é física quântica, é uma aula de química. Sabe, eu ouvi dizer, não vou falar o nome do programa porque eu assisto vários programas esportivos, algumas rádios, para não ficar apenas com uma opinião formada, aí eu assisto um programa aqui, outro ali para tirar a minha conclusão. Ah, o que o cara falou lá, não sei, ali, não sei se isso é realmente o que está acontecendo. Você tira a sua conclusão, eu posso falar aqui o que for, você tem a sua opinião. Talvez você tenha uma opinião formada já, mas se você escutar várias pessoas falando sobre alguma coisa, e essa coisa é relevante, você, não, peraí, tem 10 pessoas falando sim e só eu estou falando não, então vamos ver, talvez eu esteja errado. Mas tão certo, tão certo como 2 mais 2 é 4, o futebol é simples, o futebol não mudou. Eu ouvi dizer aí no programa, programa esportivo aqui do Rio Grande do Sul, é muito bom e tal, não vou falar o nome do programa porque não interessa. E o time do Internacional estava tomando muitos gols de cabeça, porque tinha um time baixo, time baixo, meio campo do Inter é baixo. Cara, eu acho uma bobagem isso aí, uma besteira. O zagueiro, é importante que o zagueiro seja alto? Até é, mas é o mais importante? Claro que não. O melhor zagueiro que eu vi jogar, o melhor zagueiro que eu vi jogar desde que eu acompanho futebol foi o Gamarra. Até então, depois do Gamarra, vi muitos, muitos zagueiros tecnicamente bons, nada comparado com o Gamarra. Em 98, ele segurou o time da França quase que sozinho, com o braço machucado. Se você tiver a oportunidade e curiosidade de ver os lances do Gamarra contra a França em 98, na Copa do Mundo, isso aqui era mata-mata, quartas de finais, uma coisa assim. Assista, vale a pena. Baita zagueiro. 1,78m, por aí. Na estatura mediana, não era um colosso. E mesmo assim, o maior zagueiro que eu vi jogar. Nós tínhamos o índio. Tecnicamente um monstro. Segurança na zaga. O índio tem 1,80m e 80 e poucos. Não é um colosso de alto, tem uma estatura boa. E mesmo assim, um mito na zaga do Internacional junto com o Figueroa. Vai ficar pra história o indião, né? E aí nós tínhamos um meio campo, que eles dizem agora que o meio campo do Inter é baixo, com o Gabriel, querendo aí arrumar uma vaga pro Rodrigo Dourado, porque tem pessoas, existem algumas pessoas da mídia que são fãs de jogadores que não conquistaram nada pelo Inter e ficam batendo nessa tecla, fazendo campanha pra jogador que já não tem mais o que dar pro Inter. Querem forçar o Rodrigo Dourado porque ele tem quase 1,90m. E o Gabriel, 1,70m, não pode jogar porque tem 1,70m, que burrice, cara. Problematizaram o futebol, o gourmet... Ah, ele pega um time de basquete, então, e bota ali no time do Inter. Pega a cara de 2m de altura. Nós temos o Kaique Rocha, que é um zagueiro limitado, tem 2m de altura. 1,97m, quase 2m. O gol que o Inter toma, o primeiro gol que o Inter toma lá contra o Atlético Mineiro, foi em cima dele. Ele nem pulou, ele nem saiu do chão. O Hulk estava nas costas dele. Ele olha a bola, o Hulk fica na frente do Daniel e faz o gol. A bola passa por cima dele, ele só olhou a bola. Não tem o tempo, não tem a manha, não tem o tempo de bola, não adianta ter altura. Não me engano, nós tínhamos um zagueiro muito ruim. Era o Alain Costa. Não sei se você está lembrado, meu amigo. Muito limitado, tinha 1,90m e poucos, 1,95m por aí, um gigante. Era muito ruim. Tecnicamente muito ruim. Não por não sair jogando, mas não sabia marcar. O Inter toma gol de cabeça de jogadores relativamente baixos, 1,70m, 1,60m e poucos. É erro de posicionamento, é o tempo da bola. É isso que precisa. Precisa de zagueiro que saiba jogar. Bruno Mendes, ele não é alto. Ele tem 1,82m, uma altura boa. Mas não é um cara enorme. E tem o tempo da bola, é marcador, é zagueiro, zagueiro. Nós precisamos de zagueiro, zagueiro. Bora ficar falando. Porque o cara não tem 1,80m e poucos. Ele não pode jogar no meio campo do Internacional. Então nós não teríamos o D'Alessandro. Nós não teríamos o Guinha Azul. Sem que tirar lá na frente, né? Nós não teríamos o Iarley. Rafael Sobbs. Que bobagem, cara. Olha, que bobagem. Isso aí saiu de um programa de TV que dá muita audiência aqui no Rio Grande do Sul. Os caras falarem isso, meu. E um muito identificado com o Internacional, dizendo que o Dourado tinha que voltar para jogar no time do Inter até porque o time do Inter é muito baixo, toma gol de cabeça porque é muito baixo. Que coisa incoerente, cara. Internacional não precisa de cara alta, de cara baixa. Precisa de cara que jogue futebol. Precisa de jogador que jogue bem. De jogador que venha para agregar. Não importa se ele tenha 1,90m, se ele tenha 1,60m. Se tiver qualidade, tem que jogar. Não é a altura que determina se o cara é bom ou ruim. Amigo colorado, você que torce para outro clube, eu peço o seu like. Me ajuda muito. O canal ainda é pequeno, mas com a sua ajuda, nós vamos crescendo aos poucos. Eu junto com vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Um abraço.